Porque essa noite vai ser moça Tá, mas primeiro Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, salinha inteira Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, salinha inteira Vai LP, manda pra ela, hein Vou catucar, eu vou catucar Vem minha gostosa que hoje eu vou te barulhar Joga o campo alto, eu quero bater Eu quero focar na putuca com você Mas eu vou catucar, eu vou catucar Vem minha gostosa que hoje eu vou te barulhar Porque essa noite vai ser moça Tá, mas primeiro Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, salinha inteira Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, salinha inteira É mi mente, pero aí é diferente Be, 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 se be, be, be Be, 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 se be, be, be Tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo É desnudar Encaixava na parede Deixa o bonde penetrar Vem na minha direção Tu sabe que eu vou convocar Devagarinho, ela vai pra cima Devagarinho, ela vai pra cima Tá tomando M2 Passando a pena ali Devagarinho, ela vai pra cima Devagarinho, ela vai pra cima Tá tomando M2 Devagarinho, ela já foi tudo Eu tenho ideia do que eu vou catucar Carra de bandido safado Bigodinho de canalha Tatuagem no pescoço, dozinho na metralha É desse jeito que ela gosta Putaria e aventura Sobe lá minha garota Sabe que é só loucura Colar na veiatura De bloco na cintura Colar na veiatura De bloco na cintura Colar na veiatura De bloco na cintura Isso é pique de verão Pique de verão Isso é pique de verão A rederba manda pra tu Manda pra tu Toma tapa, cachorro Toma tapa no pungão Toma tapa, cachorro Toma tapa, cachorro Toma tapa no pungão Toma tapa, cachorro 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 Se pá ela tem vida própria Eu tive que reparar Ela desce quando o DJ toca Trava e vai devagar E se sai ela fala se toca Pode chegar pra lá Quer espaço pra bunda gostosa Acompanha o graf que vai começar Esse bumbum faz tumbar Esse bumbum faz tumbar Esse bumbum faz tumbar Balatum, balatum Joga ele pro ar Esse bumbum faz tumbar Esse bumbum Vai LP, manda pra elas Eu não tenho carro Não tenho teto E se ficar comigo é porque eu gosto O meu Ha, 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 ha Lepo, lepo Lepo é tão gostoso O meu Ha, 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 ha O lepo, lepo Ha, 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 ha Então joga de lado Com a potência desse ralo Na movimentação A novinha tem o tom Tom, tom, tom Não sei a sua profissão rosa Faz a jubadinha Vou dentro um pouquinho A pesquinha Você é a sua profissão A pesquinha Faz a jogadinha Vou dentro a boquinha A pesquinha Segura nós, cachorro Ninguém precisa de padrão Cada um com a sua beleza natural A maquiagem é pra quem serve Ué, mas isso não é coisa de mulher? É pra quem quiser Pra quem sempre tem limpo e quem tem fé Pra quem tem poder na mente Clica de pé Dança com a gente Na biurice, a muel Tuas amigas muito atrevidas Foram curtir uma noite no bailão Uma prefere jogar bumbum pra cima A outra se amarra e taca a rabá no chão É a queixa E a mínima Lançando esse hitzão Toma pulinho Toma pulão Toma pulinho Toma pulão Toma pulinho Toma pulinho Toma pulinho I'ma want it, you scream in my name and say daddy I'm coming I'm coming too, I put mine in your stomach, so baby let's go on it I wanna be better on top of my head Let's do it Right now, we ain't gonna waste no time, baby Em mimente, pero é diferente Be, 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 be 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 Be, be Bota si velho e cavalo Destrova da Vena Galoupada, vai leva a lápada, vai gamar tamem Mó cavalo, vem na cavalga, da Bruta na montada, vou querer tamem Diretame Tchau, tchau. Tchau, tchau.